Seu celular já despertou. Posso abrir a janela? Aham. Oi? Já subiu. Oi, Milly. Bom dia. Tudo bem? Oi, gente. Oi, mami. Que frio. No frio dá mais sono, não dá? Sim, dá muito sono. Mas tem que levantar. Eu acordei, mas ainda não acordei direito, entendem? Acho que meu corpo ainda tá ali... Não, meu corpo tá aqui, gente. Mas minha alma tá ainda ali dormindo. Mas eu vou dar uma lavada no meu rosto pra ver se melhora um pouco a minha situação, gente. Vamos lá. Tava tudo combinado com a Lu que ela ia gravar hoje pra vocês. Esse dia dela, né? Essa sexta-feira, essa rotina. E eu tô vindo aqui fora pra contar uma coisa que ela não pode ouvir. Ela acha que é só uma rotina normal. Não é normal. Aquela janela ali não tá aberta. Mas... Deixa eu mostrar pra vocês. Muito estilosa, gente. Olhem. Ué, o que é bom. Deixa eu mostrar. Olhem como tá a janela, gente. Gente, o espelho também tá assim... Gente, dei uma acordada, mas... Mas ainda tô dormindo. Não sei se vocês se lembram. Ela ganhou presentes de amigos, familiares, no dia do aniversário dela. Mas ela não ganhou o nosso presente. Então vou escolher uma roupa. E eu preciso de uma roupa bem quentinha, gente. Porque tá bem frio. Sim, essa calça aqui. Essa daqui. Ai, ai. Peraí que eu vou pegar ela, gente. Com essa camiseta. E essa blusa aqui, gente. Prontinho. Já coloquei minha roupa. Gente, aqui ficou aparecendo um pouco. Mas não tem problema. E agora eu vou arrumar o meu cabelo. Tá 15 graus. Tá bem frio. E a máxima de hoje vai ser 21 graus. Ela tá sabendo que ela vai ganhar. Ela tá sabendo. Escolheu cor. Escolheu modelo. Escolheu tudo. O que ela não sabe? Que essa surpresa chega hoje. Que é uma surpresa pra ela. O presente de aniversário. Que vocês já vão saber qual é. Já estão prontas, gente. Olhem aqui. Ui, que chique. E meu cabelo tá um pouco bagunçado, né, gente? Mas tudo bem. Meu Deus, quase que eu caí. Vamos sentar aqui. Porque agora eu vou entrar na minha aula. E eu peguei essa coberta aqui também, gente. Porque tá muito frio. Mas eu vou deixar só a apoiada aqui. E vamos lá. E hoje é sexta-feira. Então eu tenho aula ou de empreendedorismo social ou de robótica. Tá vendo, gente? E na semana passada já foi robótica. Então é empreendedorismo social. Aí ciências portugueses, portugueses. Gente, eu não posso deixar de mostrar pra vocês. Olhem aqui. A Millie deitada aqui no banquinho, gente. Ih, agora ela quer levantar, ó. Mas ela tá aqui deitada. Nossa, gente. A Millie, ela tem que tomar banho. Mas eu tô com dó de dar banho nela. Porque tá muito frio, gente. Mas ela tá aqui na coberta, ó. Com o polvinho. Né, Millie? Ai, gente. Eu já entreguei a lição que era pra fazer aqui na sala. Porque a gente tem que fazer as lições de sala, gente. E aí tinha que entregar pra professora. Eu já acabei. Então, vou ficar aqui, gente. Ai, meu Deus. Eu tô toda enrolada no cobertor. Agora eu vou ficar aqui deitada. Enquanto a professora não passa a próxima tarefa. Vou aproveitar aqui esses minutinhos, então. E olhar alguns TikToks. Curtir alguns Vines. Alguns edits de vocês. E postar alguns stories. E vamos ver se eu consigo fazer isso, gente. Em cinco minutos, né? Eu acho que sim. Vamos ver. Gente, acabou agora a minha aula de empreendedorismo. E também já foi... Não, já foram as duas aulas de empreendedorismo. E uma aula de ciências. Agora é intervalo. E, gente, vocês viram? Enquanto eu tava na aula, eu só gravei um pouquinho a Milly pra vocês. Porque ela tava muito fofinha deitada, gente. Então, agora... Deixa eu só dar a última penteada no meu cabelo, gente. Opa. E vamos para o intervalo. Bora lá. Gente, olha... Oh, meu Deus. Que bonitinha. Milly, vamos para o intervalo. Você vai comigo ou você vai ficar aqui dormindo? Eita, gente. A Milly tá com... A Milly tá com mais sono que eu quando acabei de acordar. Gente, a Milly ainda tá de pijama, né, Milly? Então, vamos lá, Milly, tirar o pijama? Pronto, Milly! Tirou o pijama! Vou abrir aqui pra Milly que dá uma volta lá fora. E vou tomar café. Gente, olha o que minha mãe acabou de tirar do forno. Hum, que delícia! Você não gosta, né, Lu? Gente, eu amo pão de queijo. Vou colocar ali na mesa. Ai, muito cuidado para não derrubar, gente. Já pensou, eu derrubo? Cortar ele no meio. Eu passo requeijão ou Nutella, mas a Nutella é só depois, gente. E aí, Lulu, como tá sendo a sua rotina? Hum, por enquanto tá sendo um dia normal, né, gente? Acordei, me arrumei, fui pra aula, vim pro recreio, pro intervalo. Não sei como vocês quiserem chamar. Já estou aqui de volta, gente. Gente, eu já comi, eu já dei uma voltinha lá fora. E agora estou aqui esperando a professora entrar para a gente voltar para a aula. E vamos esperar a aula começar. Acabou de acabar. Acabou de acabar a minha aula de ciências. E agora é português. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ciências já acabou. Agora é aula de língua portuguesa. Ou português, né? Tanto faz. São duas hoje. Gente, Luluca continua em aula. Como eu mostrei pra vocês, a porta dela ainda continua fechada. E por que eu tô aqui? Porque a surpresa, o presente de aniversário dela, tem a ver com o bug. A Luluca ganhou o bug há um ano e meio atrás. De lá pra cá, a Luluca cresceu no mínimo uns 5 centímetros, gente. E eu vou mostrar pra vocês como tá a minha perna. E eu sou mais baixa que ela. Imagina como a Lu está. Olha como fica, gente, batendo a perna no volante. Por essa razão, fica bem desconfortável pra Lu dirigir. Então ela procurou na internet, pesquisou bastante e encontrou um carrinho maior aqui, gente. Encomendou do jeitinho que ela queria, da cor que ela queria. E hoje é o dia que chega esse carro. E como a Luluca já não cabe mais nesse bug, esse a gente vai vender. Ele tá achando que esse carrinho novo dela vai chegar daqui uns 15, 20 dias. Então vai ser, eu acho que uma surpresa mesmo pra ela receber hoje. Gente, o prato da Luluca já tá aqui, ó, preparado, esperando só que ela desça. Vamos avisá-la de que eu ouvi. Minha aula acabou, gente! Acabaram as minhas aulas e... Eu ouvi a minha mãe tocando um sininho, hein, gente? Então, eu vou almoçar e eu tô com muita fome. Então vamos lá, gente! É, gente, eu tô com fome porque sou bem comilona, né? Então eu tô com fome toda hora. Difícil que eu não tô com fome. Rápida, hein, Luluca? Quase constantânea. Por que será essa instantaneidade? Porque eu tô com fome. Quando não, né, Luluca? Para! Gente, essas são as loucuras de Luluca. Amigo, você não vai colocar isso no vídeo, né? Ah, eu pensei em porno, Luluca. Ah, tudo bem, os pandinhos já estão acostumados que eu sou assim, meio... Louca! Já comi, tava muito bom. E agora, eu e a Mili... Vamos fazer lição! E eu também tenho lição de geografia. O mapa mental é uma coisa que eu também tô usando pra estudar. Tá sério? As desajeitadas! E, gente, o mapa mental é uma coisa que eu também tô usando pra estudar. Mas normalmente eu faço digital. Só que esse aqui, a professora pediu pra fazer... A mão mesmo, gente! Então, bora lá começar. Deixa eu abrir aqui o exemplo que ela mandou. Tá chegando, gente, já, já. E ela continua lá fazendo lição, tá tudo normal. Eu vou dizer pra ela que eu tenho comanda lá na administração pra pegar essa almeida de bolo. Vou me desistir assim. Acabei minha lição, gente, e eu troquei de roupa. Eu coloquei essa calça, essa blusa e essa blusa e esse colar. Mas, Louca, por que você trocou de roupa? E se arrumou assim, né, gente? Porque eu gosto de ficar confortável pra aula online. E pra fazer lição, pra almoçar, essas coisas. Mas agora, a minha mãe me chamou pra ir na administração buscar uma encomenda que chegou. Então, eu vou levar ela lá de bolo. E já que a gente não tá saindo muito de casa, né, gente? Eu me arrumo pra ficar em casa. Então, ó, gente, minha mãe tá ali embaixo. Mami! Oi, pessoal! Não tem roupa pra lavar em cima? Não sei. Gente, eu vou ver. Calma aí. Ai, meu Deus, gente. Vamos ver. Não. Minha mãe perguntou se tinha roupa pra lavar. Gente, eu vou mostrar tudo pra vocês, até os pequenos detalhes. Não, mami, não tem, não. Oi, mami. Hoje eu estou aqui fazendo, mostrando todos os meus detalhes nesse vídeo. Todos os detalhes. Não vai ter corte nessa parte, entendeu? Oi, a Minnie latiu. Oi, gente. Tudo bem? A Minnie tava... Gente, eu acho que ela quer sair. Vamos abrir aqui, então? Ela. Ih, ela queria sair. Ai, que o cachorrinho dela tava ali, gente. Tadinha. Tá, pega. Vou brincar com a Minnie um pouco, gente. Porque ela pediu pra vir aqui pra pegar o cachorrinho dela. Lu, quer aproveitar pra tirar uma foto pro Instagram? Ah, pode ser. Vamos lá. Vou mostrar minhas habilidades agora. Ai, meu Deus. O Luca da série... Não vai dar, quer dizer. Tá gravando. Não vai dar, quer dizer, gente. Ai, gente. Ó, a flexibilidade tá... A flexibilidade tá on. Vamos lá, então, pegar a nossa encomenda? Bora lá. Eu já estou aqui com a minha máscara. A chave do buguinho. Gente, cheguei. Bicinho tá fundo. É um TikTok antes de ir, Lu, Luca? Sim, é um TikTok. Só que eu vou cantar, porque eu não posso colocar a música pra vocês. Então, bora lá. Vamos gravar ali, então. Vai. Eu sou cantora, tá, gente? I love you, Lu, Luca. I love you, Lu, Luca. Bonitinho. Gente, não sei se dá pra ver. Falta aí. Daqui tá a lua, ó lá. Gente, eu sempre mostro pra vocês, né, esses macaquinhos, porque... Mas ficou com zoom? Ai, mami. Porque vem muito aqui, gente. Esse aguizinho, né, vem toda hora. E eles são muito fofinhos. Na janela do seu quarto sempre dá pra ver, né, Lu? Sim, se eu encontrar aqui algum vídeo, eu coloco pra vocês verem aí, gente. Ih, ficou câmera na cabeção. Mami. É, né, o importante é o que importa. E agora eu tô chegando aqui com o meu pai. Eles são muito bonitinhos, gente. Gente, eu nunca cheguei tão perto assim. Oh, meu Deus, ele tá vindo na direção do meu pai. Tô tentando enrolar ela aqui na frente, mas tá difícil, viu? Mas já deve estar chegando, gente. Não pode ser... Mami, você... O que que é isso? O que que é isso? Eu não acredito, você tava me enganando. Mami, eu sabia, eu sabia. Meu Deus, gente, eu não acredito. Gente, eu não acredito. Será que veio rosa, verde e roxo? E aí, Lu? O que que veio? Rosa, né? Rosa, né? Mas ela tem que saber. Gente, eu tô muito, muito, muito feliz. Eu não sei se eu me vejo já, mas eu vou entrar. Eu amei. Eu amei demais. E aí, agora faz tudo sentido. A minha mãe falou, Lu, vamos gravar uma rotina amanhã, não sei o quê. Vai gravando o seu dia. Aí eu falei, ah, tá bom, né? E aí, do nada, tipo umas buzinas. E aí eu falei, ué, o que é isso? E minha mãe, Lulu, vem cá, vem cá ver. E aí, sei lá, gente, pensei que fosse qualquer coisa. Oi, Mili. Pensei que fosse, gente, qualquer coisa, menos isso. Porque minha mãe falou que ia demorar mais 15 dias. E, meu Deus, eu tô muito feliz. E você, Mili, gostou? E agora, Lu? Quer dar uma volta comigo? Vamos dar uma volta, Lu? Bora lá. E eu preciso aprender, né, gente, a dirigir. Porque aqui tem algumas coisas de diferente. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Olhem aqui, gente. Eu já coloquei o meu tênis na chave. E aqui, gente, de diferente, tem que trocar a marcha. Marcha que chama, né, gente? Tem que trocar aqui a marcha. Aí tem o... Aqui aparece, gente. Aí tem a ré, o neutro, o 1, o 2 e o 3. Aí aqui o freio de mão também é diferente. Ele parece de carro, né, gente? Gente, eu ainda preciso me acostumar. Retrovisor também é diferente porque ele é bem maior e aí dá pra enxergar melhor. Tem rádio, gente! Eu vou colocar pra vocês verem. Vamos testar, gente. Vamos. Gostaram, gente? E tem o rádio, assim, de Bluetooth. E também tem o rádio AM e FM, né, gente? O normal. Ah, e buzina. E... Não, mas acho melhor eu prender numa rua mais reta. O que você acha? Tudo bem. Então eu levo até lá. Bora lá. Sabe, gente, o cinto é igual aquele de carro que ele fica aqui embaixo e aqui? É, gente, é desse jeito o cinto. O principal motivo por eu ter trocado o meu bug por esse é o espaço aqui das pernas, né, gente? Porque aqui, olha quanto espaço eu tenho. E lá a minha perna ficava tipo... Assim, gente. Agora olha o tanto de espaço que tem. Tem bastante. O banco vai bem pra trás. O pedal vai pra frente. Vai pra trás. Além de conforto, a segurança, né, gente? E eu amei demais. Ele é muito lindo. Gente, e essa cor eu que escolhi. Vocês gostaram? Gente, eu amei essa cor. Eu achei que ela combinou muito. Ela é bem linda. E combinou com o meu cabelo, que é rosa. Então agora, mami, vamos dar uma voltinha? Vamos. Vamos ver se eu sei, né, Luluca? E ela vai tentar me ensinar aqui, né, mami, como dirigir. Como dirigir? Ela precisa aprender, Luluca. É, primeiro quando ela aprender, ela me ensina, gente. Tô bem... Ai, tô comendo cabelo. Tô bem ansiosa, gente, porque eu quero ver como é essa troca, né, gente? Da marcha, que é uma coisa que eu não tô muito acostumada. Mas... Oh, meu Deus, gente. Mas eu... Acho que eu já entendi, assim, sabe, gente? Quando o motor meio que ele pede, sabe, gente? Entre aspas, assim. Eu tô bem tensa, mas agora eu vou tentar ir sozinha. Vamos ver se vai dar certo, né? Hey, me chama, amiga. Tô aqui pra você. Me chama, amiga. Lique, eu vou atender. Hey, me chama, amiga. Tô aqui pra você. Me chama, amiga. Lique, eu vou atender. Me chama agora. Mas vê se não enrola. Me chama, me chama, me chama, amiga. E quando toca o meu celular. Amo que mostra o seu nome lá. Chega, vem, vamo conversar. Aprontamos bem juntas. Exageramos na make. Gente, se você doa minha roupa, curte mexer. Oi! Muita concentração nesse momento. Gente, eu voltei aqui pra casa. E vocês não têm noção, gente. Eu tô muito feliz. Eu já andei um pouco, assim, no condomínio, né, gente? Mas eu ainda não aprendi a dirigir muito bem. Mas eu vou atualizando vocês. Vou contando lá nos meus stories, no meu Instagram. Que vai estar aparecendo aqui na tela. Se vocês ainda não me seguem lá. Pra vocês darem uma passadinha. E, bom, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha carteira de motorista fake. Tá, gente? Fake. Olhem, gente. Aqui tá meu nome completo. Meu carro, né, gente? E validade. Toda a infância. E aí, gente. Aqui eu vou colocar uma foto. Produção, você coloca na edição aí como vai ficar bem linda a minha foto. E aí, gente? Gostaram? Eu fiquei meio sem reação, sabe? Porque eu pensei que fosse uma rotina normal. E minha mãe tá fazendo assim tão normalmente, gente. A gente ficou um tempão lá fora, tirando foto, gravando. Vem dos macaquinhos. Vem dos macaquinhos. E aí, minha mãe ficava enrolando e eu... Vamos entrar? Vamos. Acho que a gente já ficou bastante tempo aqui fora, né? Aí ela... Não. Vamos ficar aqui. Aí, durada. Bi, 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 bi. E aí, eu tipo... Que isso? Meu Deus, gente. Eu fiquei muito feliz. E aquele banner também é super lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês gostaram da trollagem que minha mãe fez, né, gente? De melhor trollagem do planeta. E é isso. Então, deixem muitos likes se vocês gostaram. E se inscrevam no canal se ainda não foram inscritos. Eu amo muito vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.